Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos demonstrar na prática o funcionamento da pistola para pintura BC80, indicada principalmente para tintas e vernizes a base de solvente, ou seja, todo o processo de repintura automotiva, proporcionando um acabamento perfeito, mantendo a excelente reprodução das cores. Essa é uma pistola LVLP, o que significa que ela opera com baixa pressão e baixo volume de ar, mas para que você consiga usufruir de todo o seu potencial, recomendamos que se regule a pressão em 22 PSI, utilizando uma válvula reguladora de pressão, o que a torna extremamente econômica sem perder a eficiência, já que a taxa de transferência de tinta é de 68% ou mais, devido a sua excelente atomização, o que resulta em um baixo índice de névoa. A BC80 é uma pistola que respeita o meio ambiente e traz uma boa economia para as funilarias, pois com o melhor rendimento do material, o desperdício é reduzido. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.